Animais Selvagens por Carolina Palhas Antes de começar, deixe seu like, seu comentário, compartilhe este vídeo, marque uma professora que precisa ver e inscreva-se no canal! Olhe, aponte e diga! Girafa, elefante, crocodilo Olhe, aponte e diga! Tigre, macaco, leão Olhe, aponte e diga! Panda, gorila, urso Olhe, aponte e diga! Lobo, tigre, raposa Olhe, aponte e diga! Zebra, cervo, cavalo Olhe, aponte e diga! Urso, macaco, cobra Olhe, aponte e diga! Gorila, coala, burro Olhe, aponte e diga! Coala, burro Olhe, aponte e diga! Cobra, chita, iguana Olhe, aponte e diga! Tigre, elefante, leão Olhe, aponte e diga! Olhe, aponte e diga! Polvo, girafa, baleia Olhe, aponte e diga! Olhe, aponte e diga! Lagarto, cobra Crocodilo Gostou? Deixe seu like e seu comentário Compartilhe este vídeo Marque uma professora que precisa ver E inscreva-se no canal Olá! Gostou!